Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Hoje o nosso assunto é acessibilidade. E para tratar do tema nós trouxemos pessoas reais. Pessoas que sofrem enormes dificuldades e obstáculos de se locomover na cidade com segurança e autonomia. A política é uma forma muito especial de solidariedade. A política é uma forma de cuidar dos outros. E nós queremos ouvir quais são as dificuldades que vocês têm no que diz respeito à locomoção na cidade de Porto Alegre. Me fala do transporte coletivo em Porto Alegre. Péssimo. É péssimo. Porque tu tem que esperar os horários que os ônibus passam. Eu tenho uma filha cadeirante e eu tenho que ver que horas vai passar um determinado ônibus porque eles têm horário, eles têm uma tabela. Então ele não tem acessibilidade. É tu que tem que esperar pelo horário que eles fazem e não o que tu necessitas. As pessoas talvez não percebam que a questão da acessibilidade diz respeito a todo mundo, não só aos portadores de necessidades especiais. Porque há situações na vida que entorce um pé, às vezes quem é obeso, às vezes as mulheres que estão grávidas precisam de determinado tratamento especial no que diz respeito à sua mobilidade. Então a questão da acessibilidade é uma questão que diz respeito a todos. osso. Ivonete, eu vou pedir que tu fale pra gente como portadora de necessidades especiais, deficiente visual, quais as dificuldades que tu tens pra se locomover em Porto Alegre? As dificuldades de transporte, de a gente caminhar na cidade é muito grande. É calçada irregular, com buracos, que às vezes conserta algum vazamento, algum cano quebrado e não volta a calçada que era antes. Então aquilo fica esquecido. Daí a gente não tem obstáculo pra avisar a gente que ali tá danificado. Sinaleiras sonoras, eu particularmente não confio porque não tem manutenção. Vambert é assim ó, digamos o supermercado, ou o shopping, ou o cinema. Eu vou lá consumir, mas nos prédios públicos isso não acontece. Eu estive na prefeitura com ela. A Secretaria de Acessibilidade do município de Porto Alegre não tem acessibilidade. Tu não tem acesso, tu não consegue subir com a cadeira de rodas. A sua Secretaria de Acessibilidade não tem acesso, é isso? Não tem. Eu estive três vezes e nas três vezes ela ficou na cadeira, no piso térreo. Que barbaridade. Vocês sabem que nós vamos implantar nos seis primeiros meses de governo que nós estamos chamando de Plano Emergencial de Acessibilidade. Que nós vamos ouvir as entidades, as pessoas envolvidas e vamos aplicar na cidade. Nós vamos convidar parceiros institucionais, tanto do Estado quanto da União, a sociedade civil, pra gente resolver a questão da acessibilidade em Porto Alegre. Porque há muitas coisas que podem ser feitas de forma emergencial, simples e barata. A regra de ouro da solidariedade é fazer com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Nós precisamos ter um pouco mais de consciência cívica, de solidariedade e de consciência do bem comum e todos juntos lutarmos pela acessibilidade das pessoas em Porto Alegre. Nós vamos fazer uma renovação urbana na cidade, garantindo a acessibilidade de todas as pessoas. Porque as pessoas devem estar sempre em primeiro lugar. Coligação por amor a Porto Alegre, 24 de setembro de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Olá, o programa de hoje é sobre inovação. Como sempre, eu vou contar pra você o que Fortunati já fez. O passo 1 do nosso projeto de uma maior qualidade de vida. E eu o que vai fazer nos próximos anos. O passo 2. O jeito que estamos construindo um futuro melhor para todos nós. Inovou, vai inovar. Transporte. Vamos começar falando de inovação no transporte. Um dos maiores problemas em todas as grandes cidades do mundo é o transporte. Só se resolve isso com obras caras e demoradas, mas necessárias. Por isso, o governo Fortunati vem trabalhando forte para melhorar o trânsito em Porto Alegre. Aqui na Protásio Alves e lá na Bento Gonçalves, já começaram as obras dos ônibus rápidos, os BRTs. Aqui surgirá um meio de transporte moderno, rápido e que não polui. Vai ser menos tempo no trânsito e mais tempo pra você. Isso porque pra mim, todo esse concreto e asfalto só tem sentido quando melhora a vida das pessoas. Há muito tempo, Porto Alegre discutiu transporte hidroviário. Com Fortunati, essa discussão se transformou em ação. Logo, logo, você vai do centro até o cristal em 11 minutinhos. É mais rapidez e menos poluição. Uma das maiores conquistas do governo Fortunati foi a aprovação do projeto do metrô para Porto Alegre. Metrô em Porto Alegre. Isso só foi possível através de um grande diálogo entre a prefeitura, o governo do estado e a presidenta Dilma. Além do apoio dos nossos vereadores, deputados e senadores. É assim que nós trabalhamos. Com diálogo e entendimento. Sempre pensando no que é melhor para a nossa cidade. Temos que transformar Porto Alegre na capital da mobilidade urbana. Com transportes rápidos, que não poluem e que trarão mais qualidade de vida para a sua família. Inovou, vai inovar. Segurança. Segurança é assunto essencial. E inovação é essencial em segurança. O prefeito Fortunati está implantando ainda este ano o Centro Integrado de Comando, que vai monitorar e cuidar dos quatro cantos da cidade. Brigada Militar, Polícia Civil, SAMU, EPTC, Guarda Municipal, Defesa Civil. Todos vão estar integrados, se comunicando permanentemente. Isso vai ajudar a monitorar o trânsito e mapear os problemas da cidade. E hoje são 300 câmeras funcionando, chegando a 500 em breve. E todas serão interligadas pelo Centro de Comando. Além disso, até o final do ano serão todas as 96 escolas com vídeo monitoramento. Inovou, vai inovar. Saúde. Saúde é saúde. Nós nunca podemos esquecer deste assunto. Com Fortunati, a informatização do sistema já atingiu 50% dos serviços. E o agendamento eletrônico de consultas já começou na UBS Bananeiras, onde já não existe mais fila por ficha. Logo, logo, isso acontecerá em toda a rede. Isso não é discurso. É dedicação, inovação e parceria com os profissionais da saúde. Meus adversários propõem informatizar a saúde e acabar com as filas. Não entendo porque prometem o que já está sendo feito. A informatização já alcançou a metade de toda a nossa rede de saúde e, nos próximos meses, estará concluída. Uma série de ações concretas está em andamento, como a ampliação da saúde da família e a reforma, ampliação e construção de postos e hospitais. Na UBS Bananeiras, as filas já acabaram. Isso vai acontecer em outros cinco postos ainda este mês. Sim, este mês. É uma boa notícia, claro. Mas não vou descansar enquanto essa não for a realidade de todo o sistema de saúde de Porto Alegre. A verdade sobre o Hospital da Restinga. O Hospital da Restinga é possível graças a uma parceria comandada pela Prefeitura com o Hospital Moinhos de Vento e a Comunidade do Extremo Sul. O terreno foi cedido pelo município, que já realizou toda a obra de infraestrutura básica. Como gestora da saúde pública de Porto Alegre, a Prefeitura é responsável pelo planejamento de todos os serviços. Sem a coordenação e o papel aglutinador de Fortunati, o Hospital Restinga não teria saído do papel. Poucas pessoas acreditavam que a Restinga teria um grande hospital. Ele está aqui, quase pronto, e será entregue no ano que vem. Uma conquista para os moradores da Tinga e bairros vizinhos. A verdade sobre as UPAs. Com a inauguração da UPA Zona Norte, aqui no Triângulo da CIS Brasil, Porto Alegre passa a ter cinco UPAs, unidades de pronto atendimento. As outras atendem na Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga e Bom Jesus. Para construir essa UPA, nós tivemos o apoio do Governo do Estado e a parceria fundamental da Presidenta Dilma. A Prefeitura entrou com o terreno e todo equipamento do mini hospital, além de uma verba de 1 milhão e 800 mil reais. Inovou, vai inovar! Guaíba Projeto integrado socioambiental. Cuidar do ambiente é cuidar de nós mesmos. A revitalização da Orla do Guaíba e do Cais Mauá são dois sonhos antigos da cidade. Mas agora as obras estão acontecendo. São projetos inovadores e que transformarão Porto Alegre. A Orla do Guaíba vai ter uma cara nova. Contratamos o escritório do urbanista Jamie Lerner, um dos mais importantes urbanistas do mundo, para elaborar o projeto que é o resgate de um antigo sonho de todos nós. Terminal turístico para barcos, calçadão, ciclovia e quadras esportivas. O Guaíba vai ficar mais próximo do nosso dia a dia. Já aqui no centro, com a revitalização do Cais Mauá, nossa cidade finalmente vai ganhar o espaço que espera anos. Vamos ter restaurantes, lojas e estabelecimentos culturais que irão gerar mais de 9 mil empregos diretos e indiretos. Porto Alegre finalmente vai deixar de dar as costas para o Guaíba. Que a primavera seja muito bem-vinda. Esta primavera vai realmente renovar a cidade. No dia 7 de outubro de 2012, vote 12! Vote Fortunati Prefeito! Inovar não é só investir em avanços tecnológicos, mas investir em avanços sociais e mais qualidade de vida. Quando a gente cuida da infância, faz uma cidade melhor no futuro. Uma boa notícia, nossa capital registrou a maior redução da taxa de mortalidade infantil da história. Estamos cuidando do futuro ao investir forte em saneamento básico com o PISA. Cada real investido com saneamento significa economia de 4 reais em saúde. E os recursos que sobrarem no futuro, poderemos investir para acelerar as mudanças em nossa cidade. É assim, trabalhando sério, com transparência, que Porto Alegre está se transformando em uma cidade inovadora de verdade. Isso é que vai melhorar a tua vida e a vida da tua família. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade. Tu e eu, um grande amor assim de verdade. O futuro é a gente que faz no dia a dia. Fortunat, experiência que nos dá garantia. Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos, com todos nós. Um e dois, pra confirmar. Porto alegrou e vai Porto alegrar. Última pesquisa Ibope confirma. Fortunat amplia a vantagem e está com 45% dos votos. E Fortunat vence também na simulação do segundo turno. Nas ruas e nas pesquisas é Fortunat 12. O que ele fez em dois anos, nenhum prefeito fez em quatro. Pensem nisso. Senhoras e senhores, pensem comigo. O atual prefeito, só esse ano, tinha 817 milhões para investir na cidade. Estamos quase em outubro e ele executou apenas 24% do orçamento. Esses são dados oficiais da prefeitura. Em oito anos de governo, Fortunat fez muito pouco. Foram oito anos de Fogaça e Fortunat. E não apenas dois, como ele diz. Agora, perto das eleições, ele mostra na TV uma cidade cheia de obras e ainda pede mais quatro anos para fazer o que não fez. Por que deixou para fazer na última hora? Para dar a impressão que fez muito? O Nelson, que esteve junto com a comunidade, sempre presente na luta por este hospital, que se concretizou agora. Te lembra que vocês começaram a gestionar junto com o prefeito Velho naquela ocasião, tu e a Maria do Rosário, as condições para nós termos um hospital aqui na Restinga. Mudou o governo e o negócio estacionou. Através da tua liderança lá na Assembleia, liderança, aliás, que era do governo Lula e atuava muito aqui conosco na Restinga, nós começamos a entrar em contato com o governo federal. Tu lembra que tu fosse lá em Brasília, conseguiu a possibilidade do presidente Lula assinar o decreto de filantropia e aí abriu as portas para que o Moinhos pudesse construir o hospital. A prefeitura viu daqui só nos atrapalhou, porque diziam para nós que não havia necessidade de mais leitos. Isso aí que a gente está ouvindo na televisão agora, pelo nosso prefeito atual, não é verdade. Até na hora de remover as famílias daqui do terreno onde seria construído o hospital, a prefeitura deu para trás. Não colaborou, só atrasou e agora quer pegar as glórias. Graças à mobilização da comunidade, está aí hoje a nossa realidade, que é o hospital. Nossa Restinga mais do que merece. Valeu, Aluta. UPAs são unidades de pronto atendimento, criadas no governo Lula para resolver grande parte das emergências e assim diminuir as filas nos prontos-socorros. Na UPA Moaciris Clear, que será instalada na Zona Norte, nós tivemos a participação do governo federal de uma forma muito intensa. É dele a responsabilidade pelos recursos para construção, para aquisição de equipamentos e fundamentalmente para o que nós chamamos de custeio, que é aquela manutenção cotidiana de gastos para pagamento de pessoal, para pagamento de medicamentos e dos materiais utilizados. As UPAs existem desde 2008 e são mais de 700 em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, já contamos com 12 UPAs. O governo estadual, ele foi responsável também por um conjunto de ações, dentre elas a construção da obra da nossa UPA. Porém, em Porto Alegre, não temos nenhuma ainda. A primeira vai ser inaugurada agora em outubro, na véspera da eleição. E o atual prefeito utiliza isso em seu programa como um grande feito de seu governo. O governo municipal foi responsável pela aquisição do terreno, pela preparação desse terreno e pela compra de parte dos equipamentos. Que bom que irão inaugurar a primeira UPA de Porto Alegre. Com certeza, obra muito importante para a nossa população. Mas é muito pouco. São mais de 700 no Brasil, 12 no Rio Grande do Sul. Porto Alegre já deveria ter quatro UPAs em funcionamento. Faltou capacidade da atual prefeitura. Em quatro anos, nós faremos seis UPAs em Porto Alegre. Com isso, e mais os investimentos que faremos na atenção básica, resolveremos de verdade os problemas da saúde de nossa Porto Alegre. Vila, será que a saúde aqui em Porto Alegre tem jeito? Para resolver a superlotação das emergências e os problemas das filas nos postos de saúde, eu tenho quatro projetos. O teleagendamento de consultas, a abertura dos postos de saúde até às 22 horas, 300 equipes de saúde da família para cobrir 100% do atendimento às pessoas nas suas próprias casas e a construção de seis unidades de pronto atendimento. Os recursos para realizar esses projetos virão do orçamento do município, do Governo do Estado e do Governo Federal e serão totalmente realizados nos quatro anos. Vila, por que a Marina Silva está te apoiando? Sustentabilidade e inovação serão marcas do meu governo. Este é um compromisso que tenho com nossa população, com os partidos da Frente Popular e com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que apoia a nossa candidatura e o meu programa de governo. Vamos tratar o lixo orgânico, transformando esses resíduos em energia e também reciclar o lixo seco. Vamos tratar 100% do esgoto sanitário, revitalizar os arroios como dilúvio e tornar o Guaíba balneável. Iremos revitalizar o quarto distrito e lá concentrar a indústria de alta tecnologia, economia criativa e o turismo de negócios. E é por isso que eu estou apoiando o Vila para prefeito de Porto Alegre. Eu tenho certeza de que o programa que ele está se comprometendo com a população de Porto Alegre é o Programa da Cidade Sustentável. Você precisa conhecer este homem, este respeitável cidadão. O nome dele é Vila Verde, mas chame de vila, por que não? No peito desse homem existe um grande coração. Dedicado e amigo, sempre pronto para estender a mão. Mandando por toda a cidade, conversando com o homem e a mulher Vila entendeu de verdade tudo que a gente quer Saúde, educação e cultura, pra legar nossa cidade Ele tem cabeça de engenheiro, ele só fala o que sabe Vila, 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 vila lá Quero vila pra cidade melhorar Vila, 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 vila lá É o prefeito de verdade que eu quero chamar Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre Jocelyn Azambuja, prefeito 17, está preocupado com o trânsito da cidade Tudo está engarrafado, estão dizendo que o metrô é a solução Só que sabemos que levará no mínimo 15 anos para ser feito Como ficará o trânsito da cidade esperando o metrô? O prefeito Jocelyn tem outras propostas Ouça o que ele nos diz Proponho a construção imediata da linha do aeromóvel Do centro ao campus da URG sobre o arroio de Lúvio O aeromóvel tem custo de 80% menor que o metrô Essa linha pode ser construída em 3 anos Ele não é poluente, é tecnologia nossa, gaúcha Transporta 300 passageiros com conforto, rapidez e segurança Podemos fazer o aeromóvel também na Zona Norte Ligando ao centro da cidade por cima do corredor de ônibus da CIS Brasil Além do aeromóvel, vamos fazer as ciclovias As linhas urbanas do catamarã ligando o centro aos bairros Vamos ter ônibus de qualidade, passagens de menor preço e aumento dos horários Vamos retirar os ônibus da grande Porto Alegre do centro da cidade Ouça agora o nosso presidente estadual Caio Flávio Nós do PSL defendemos um estado enxuto com menos impostos Nosso candidato a prefeito Jocelyn é um social liberal Que defende a democracia, a liberdade e a ética Tem propostas sérias para Porto Alegre Como melhorias na educação, saúde, segurança e transporte Com o teu voto, Jocelyn será o nosso prefeito Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é Érico Correia vai a Gravataí prestar o seu apoio ao candidato da Frente Política PSTU-CS E também para mostrar que os problemas dos trabalhadores nesta cidade são os mesmos em todo o país O companheiro Sardau nosso Nessas eleições a nossa candidatura tem mostrado que aqueles partidos que governam com os patrões Eles não resolvem as dificuldades do povo de Porto Alegre Aqui em Gravataí não deve ser diferente E por isso nós estamos aqui para que tu nos diga como é que vive a maioria da população Aqui em Gravataí os trabalhadores são submetidos aos desmandos da SOGIL e da Transcal Com tarifas caras e ônibus demorados Defendemos a municipalização do transporte Com a garantia do emprego dos motoristas e cobradores E tarifa de R$ 1 Todos os partidos passaram pela prefeitura e nada mudou Chega de governar para os sítios Gravataí para os trabalhadores Demora o ônibus aqui, ainda mais sábado Chega na parada umas 6 horas e vai pegar ônibus quase 7 anos Sai de serviço, quer chegar em casa para descansar, ônibus sempre cheio Tá cansado de promessa? Vote Érico, é 16 Vote Érico, é 16 Vote Érico, é 16 Vote Érico, é 16 É 16 Acesse nosso blog e venha conhecer o nosso comitê de campanha Vote 16 Agora é Érico 16 Desde a sua fundação, o pessoal fiscaliza e denuncia a corrupção em todo o Brasil O Renan Calheiros, Sarney, Demóstenes e o Mensalão Aqui investigamos e revelamos o caixa 2 do PSDB, a corrupção no Detran e o enriquecimento da governadora Ieda Nós sempre falamos a verdade Tanto é assim que o Tribunal de Justiça confirmou que nossa conduta e as nossas denúncias eram corretas Agora o Supremo Tribunal Federal está provando que Luciana Genro e o pessoal perderam a luta contra a reforma da Previdência porque o PT comprou votos do PP e do PTB no escândalo do Mensalão Aqui em Porto Alegre denunciamos a fraude de mais de 10 milhões de reais na saúde durante o governo Fogaça Fortunati E exigimos a punição dos culpados Eles pegam o nosso dinheiro e colocam no bolso Em vez de melhorar a saúde, como eu estou dizendo, estão piorando Por quê? Porque o dinheiro está sendo uso indevidamente Eu tentei criar a CPI da corrupção na saúde porque eu queria punir os responsáveis e recuperar o dinheiro desviado Quando consegui as assinaturas necessárias para a CPI, o vereador Tessaro, que era da base do governo Fortunati e agora é vice da Manuela, me impediu na justiça que isso ocorresse É por isso que votar nele ou nela é trocar seis por meia dúzia Apoie a esquerda coerente, que não faz alianças espúrias, que não aceita que o dinheiro público seja roubado e nem que vá para a mão dos grandes empresários Roberto Nez Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade Porto Alegre era assim no inverno de 1982 Ainda estávamos no tempo da ditadura e não elegíamos o nosso prefeito Na primavera de 1988, Porto Alegre deu um grande passo Elegeu um governo popular que fez história e mudou a cara da cidade Que ficou mais ensolarada, mais alegre, mais participativa Mas as estações passaram e a cidade novamente se aproxima do fim de mais um inverno O fim de um longo ciclo Uma nova primavera está chegando em Porto Alegre A natureza sempre se renova, dando um sinal de que a cidade também precisa se renovar Quando se renova, a natureza vem mais bonita Quando se renova, a cidade fica mais feliz Depois de uma semana de muita chuva, começa uma nova primavera E as eleições de outubro acontecem justamente nesta primavera Desejo que esses novos ventos tragam as mudanças que Porto Alegre precisa Para melhorar a sua vida Eu não quero ser prefeita para desfazer o trabalho dos outros Mas para fazer aquilo que não foi feito É hora de um novo tempo com mais creches para as mães trabalhadoras Mais segurança para os jovens Mais saúde para as famílias Que essa seja a primavera da renovação em Porto Alegre Chegou a hora Manter as obras da Copa e do PAC Teleagendamento na saúde Mais creches para as crianças Renova, renova, renova Tecnologia para alunos e professores Cercamento eletrônico da cidade Containers de lixo em todos os bairros Renova, renova, renova Manu, Manuela, vai renovar Manuela tem trajetória política Foi militante estudantil Vereadora de Porto Alegre E duas vezes a deputada federal mais votada do Brasil Manuela é preparada Tem uma década de experiência política Foi eleita quatro vezes Uma das melhores parlamentares do país Manuela tem liderança Foi vice-líder de Dilma Coordenadora da bancada gaúcha no Congresso E presidente da Frente Parlamentar do Esporte Que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil Manuela é admirada em todo o país É o único político gaúcho Que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época Da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre O Brasil cresce rápido Mas Porto Alegre não acompanha esse ritmo Qual é o nosso projeto de futuro para a cidade? Numa eleição a gente não escolhe só um candidato Escolhe os caminhos que a cidade vai tomar nos próximos anos Quero ser a prefeita que vai colocar Porto Alegre na era da tecnologia Com os pardais combatendo o roubo de carros E o teleagendamento agilizando as consultas na saúde No futuro que vamos construir A cidade enfrenta seus antigos problemas usando soluções atuais e modernas Que diminuem as filas e melhoram o ensino Isso é usar a inovação para construir a igualdade E é isso que vamos fazer O programa de governo foi montado em cima de propostas Ouvindo as pessoas Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver Crianças, jovens, estudantes Ela pretende unir a informatização da saúde A atenção básica Gerando melhores resultados à população de Porto Alegre O programa de governo da Manuela Está focado no reposicionamento estratégico de Porto Alegre O grande desafio de fazer obras é vencer a burocracia Articular os recursos, fazer os projetos E tomar a decisão na hora certa Para ver a ideia se transformar em realidade Chegou a hora que a gente esperou Levanta Porto Alegre que o sol já levantou Vou votar na Manuela porque ela é a pessoa que mais tem propostas E mais tem capacidade, é a mais preparada A mentalidade mais jovem Com mais entendimento Parece que ela conhece mais do que Porto Alegre está precisando Ela tem a melhor trajetória, que realmente vai fazer Realmente vai trazer a mudança e a inovação para a nossa cidade Ela tem o ideal de realizar muito mais Porto Alegre do que já foi feito Esse momento das eleições pode mudar a tua vida A tua e a vida de muitas pessoas Vocês estão satisfeitos com as ruas escuras à noite? Com o trânsito que não anda Com a saúde que chega tarde demais Para melhorar tudo isso O seu voto é decisivo Eu quero ser prefeita Para fazer diferente Com vontade, garra, paixão Para realizar o nosso sonho De uma cidade mais igual Vamos renovar a prefeitura Renovar a política Renovar a sua esperança De que as coisas podem dar certo Quando a gente acredita A gente consegue Manu, Manu, Manuela Chegou a esperança Chegou a hora dela Manu, Manu, Manuela Agora é 65 Prefeita Manuela